Fala galera, beleza? Aqui é o oficial começando mais um vídeo pra vocês Que merda hein? Sabia não? Nesse vídeo de hoje galera, eu vou estar mostrando aqui pra vocês o teste da Covid-19, beleza? Que eu fiz, beleza? O teste fora no dedo, não foi, colocando até aqui ó Que o povo disse que é né? Até que eu tava pensando que era assim, mas não é Só furou o dedo, toma, mudou o líquido vermelho o negócio e pronto, beleza? E se falar o nome, o YouTube já dá a vaca Antes de começar o vídeo, deixa o like Se inscreva só, só se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, beleza? Fiz o teste, já tomei as duas doses e vou mostrar o resultado pra vocês Tá nessa folhinha, beleza? O resultado Então, curta bastante aí o vídeo Compartilha o canal pra nós chegar a 6 mil, beleza? Galera, nós estamos chegando a 6 mil inscritos E quando nós chegar aos 6 mil vai ser muito top, beleza? Então compartilha muito aí pra você estar sempre tendo os vídeos Que eu tô trazendo, beleza? Diariamente E comenta aí galera, beleza? Se você já tomou as doses, todas as doses, beleza? Vocês deixarem aí nos comentários Que eu vou estar mostrando aqui pra vocês agora, beleza? Nós ainda não viajou, mas assim que nós for, eu vou estar falando pra vocês Eu vou estar gravando um vlog super vlog de uma hora da viagem, beleza? De uma hora ou de 40 minutos, por aí, beleza? Tá trazendo especial pra vocês É verdade Então curta aí bastante Que agora eu vou estar mostrando o resultado, né? Se deu negativo, se deu positivo Vocês vão estar sabendo aqui nesse vídeo, né galera? Porque eu passei uns 4 dias muito mal, não foi? Mal mesmo ver essa gripe também Mas a COVID é complicada, beleza? Então tomo suas vacinas, já tomei as duas doses E vou mostrar pra vocês agora Então, em 3, 2, 1 Esse é o resultado Da COVID-19 Do meu teste, beleza? Vamos lá Não, nada a ver, irmão Galera, graças a Deus Deu negativo, galera Eu não posso mostrar mais pra cima Porque tá meu documento Meu nome, minha data de nascimento Mas deu negativo, ó A enfermeira lá Mulher lá marcou que deu negativo Para o COVID-19, graças a Deus, né? Comenta aí no de vocês Qual foi o resultado, beleza? A voz tá se tremendo muito Porque tá tendo um vento aqui Mas é isso, mano, ó Tá aqui o nome, ó O resultado negativo Não exclui, tá vendo? Tá vendo esse nome aí? E tá aqui o teste, né? Ó, o xizinho aqui Deu negativo, né? O melhor pra nós Foi saber desse resultado, né? Deu tudo certo Então, basicamente, é isso, né, galera? Se deu negativo Questão que nós tá bem Mas sempre tem que tomar cuidado Né, galera? Eu tô aqui em casa Já tomar de boa Me curei da gripe também, né? Porque eu tava com muita gripe Já tomar melhor Então é isso, beleza? Vamos tá gravando tudo pra vocês aí Insanidade total Beleza? É nóis Que tamo junto aí, galera Beleza? Tamo junto Bora pra cima Beleza? Bora conseguir aí as metas aí, beleza? Consegui os 6 mil Que tá chegando aí Se Deus quiser Eu vou encomendar a plaquinha dos 5 mil Beleza? É nóis Então, muito obrigado a geral Vamos bater os 6 mil Compartilha o canal Pega o link desse vídeo Compartilha no WhatsApp Com seus amigos, beleza? Pra gente crescer nosso canal, galera Aqui é o vlog todo dia Você está por dentro do que está acontecendo Na minha vida Então, é nóis Aqui é o oficial Trazendo mais um vídeo pra vocês Animadão Porque o teste é top demais Sabendo saber que você tá Não está com a Covid, né? Porque essa doença Já matou muita gente aqui no Brasil Não no Brasil No mundo todo, né? E a gente sabendo que a gente tá livre A gente já fica mais livre também Mais conscientizado Tá ligado? Isso aí que eu falei É isso aí mesmo Então, valeu, galera É nóis Tamo junto é sempre, viu? Tamo junto E vamos que vamos Tamo junto E vamos bater sem like Se pagar sem like Eu faço desafio Valeu Até um outro dia